Vamos ter uma Europa unida Você também vem na lista Ninguém sabe ao certo E já tem alguma pista Ninguém sabe ao certo Ninguém é assim tão esperto Mas olha a vida está mais cara Isso sim toda a gente sabe Ah sim senhora o ovo tem gema e tem clara Ah isso sim toda a gente sabe Ah sim senhora sim gema e tem clara Claro, gema e tem clara Amanhã vai chover Ninguém sabe ao certo Que roupa vou escolher Ninguém sabe ao certo Pegando-me o trilogista E leve o oftalmologista Amanhã vamos pagar na ponte Ninguém sabe ao certo Alguém me diz qual foi a fonte Ninguém sabe ao certo Ninguém é assim tão esperto Mas olha a vida está mais cara Ah isso sim toda a gente sabe Ah sim senhora o ovo tem gema e tem clara Ah isso sim toda a gente sabe Ah sim senhora Sim gema, clara, 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 gema, clara E você sabe ao certo? Quem inventa as heredotas Ninguém sabe ao certo Alguma vez já fez patata Alguma vez já fez patata Alguma vez já fez patata Ninguém sabe ao certo Mas olha a vida está mais caro Mas olha a vida está mais cara Ai a vida está tão cara Está tão cara a minha vida Ai nosso senhor Ai está tão cara a minha vida Que já nem tenho dinheiro Para pagar a minha vida Ai está tão cara a minha vida Ai a gaita da margarida Diz que não para Nunca mais para Ai está tão cara Ai minha vida Ai minha vida Tchau 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 Tchau